Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje tenho para vocês nada mais nada menos que um vídeo de muitos acabados. Isto é simultaneamente ter acabado muita coisa, que é o facto, e ter feito algumas limpezas cá em casa porque uma pessoa começa a analisar e a pensar este creme já cá está há 3 anos e é boa altura para começar a deitar as coisas fora. Eu escrevi também recentemente no meu blog, visitem já agora o link que está lá embaixo, escrevi um post sobre prazos de habilidade em cosméticos e pensei e se eu agora fizesse aquilo que eu mando os outros fazer? Era bem, não era? Então pronto, é assim uma escolha no geral às coisas e este lixo todo é consequência disso. Portanto, vamos lá e eu vou começar pelos de corpo para vos manter cá. Isto já está tudo num saco. Charma, do Pingo Doce, interessantes como gel de banho, lactovite, eu não me importei, mas o meu namorado odiou porque deixa uma espécie de filme na pele e eu odio-o e portanto é algo que não vai estar à vontade. Limas de unhas da Primark, que são sempre as que eu como e são muito razoáveis para o preço. Outra coisa da Primark também, as toalitas que eu uso para limpar a minha mão, limpar as mãos ou outra coisa que precisa, alguma superfície que precisa ser limpa. Estas também são da Primark. Temos também este creme de corpo da Mildin, que é a marca do Aldi, de... Cuidado de espécie, é uma das que o Aldi tem e eu já aconselho várias vezes este creme. Ele aparece em edição limitada no catálogo, volta e meia. Quando o apanharem, ele é mesmo muito bom. É muito parecido com o de Ossirinho do Uraia e tudo mais, mas por um preço bem mais amigo. Mais coisas que eu terminei. Terminei este creme de mãos da Chemistry Grand, que é do mesmo grupo da Ordinary, portanto da DSM. Eu não achei este creme nada de extraordinário, muito sinceramente, não voltaria a comprar. Ele veio num pack da Black Friday que eu comprei, não foi este ano, não foi o ano passado, ou terá sido o ano passado? Acho que foi o ano passado. Este ano de 2018. Não, 2019. Eu estou a ser um bocado perdida. A nível de anos ainda. Chama-se de terceira idade, dizem. Pronto, nada especial. Não compraria de novo, porque não achei mesmo nada especial para o preço que ia. Mais coisas. Desalorizante. Da Sanex seca um bocado as axilas. Só desalorizantes de alma, porque os meninos não fazem o suficiente para mim. Mais coisas também. Temos aqui o Nourishing Living Cream da Macadamia, que eu já usei este produto, até antes disso usei algumas amostras. Mas de facto, para o fim, já não estava a mal. Porquê? Porque ele é muito rico em silicones e acabou por deixar o cabelo um bocadinho pesado e lambido. Portanto, é algo que eu não voltarei a comprar muito brevemente. E estou um bocado apaixonada pelos produtos da Dauvinas e pela maneira como me deixa o cabelo portanto. Que é uma paixão um bocado espelhosa, não é? Não é? Paixões espelhosas. Mais coisas. Este shampoo da Schwarzkopf, da linha Bonacture Repair Rescue. Isto vem num gift bag da Máxima Beauty Summit. Não gostei também. Achei muito pesado. Até para mim, eu tenho cabelos extremamente secos. Achei mesmo muito pesado e deixa-me um cabelo assim, tipo o Sparkle. Não gostei. É um tempo frisado. É estranho. Não sei explicar. Não é bom. Outro creme de corpo do Aldi. Este é o Feeling Summer, seja lá o que isso for. E é da submarca deles, Cult, com capa. E cheira super bem e voltaria a comprar, sem dúvida, especial daquilo que este que eu comprei. Muito mais barato. Mais coisas. Estava eu a falar da Dauvinas e aqui está um produto acabado da Dauvinas, ao qual eu tirei o pampo, porque os produtos não vêm com o pampo. O pampo vem à parte. Este também me foi dado. Lá estava-me vinha num gift bag de bloggers da Máxima Beauty Summit. E o meu cabelo adora isto. Ele fica lindo. Fica com um aspecto lustroso, bonito, de finas ondas. Não é muito agressivo. Durou imenso tempo este shampoo cá em casa. Eu diria mais de 6 meses. Comigo, maioritariamente a usá-lo. Este também durou mais de 6 meses. Comigo. E eu também, tá? 280 ml. Comigo a usar e o meu namorado também. Muitas vezes a usar, embora eu usei no intercalco ou no AD. Muito bom. Recomendo vivamente. Este é o shampoo da linha OE. Vem cá em casa um grande amante de shampoo seco. E não, não sou eu. É o meu namorado. O meu cabelo não é odioso. Portanto, eu raramente uso shampoo seco e quando uso é para dar-me bom. E temos aqui dois da Batiste. Eu acho os da Batiste perfeitamente aceitáveis. E são um dos mais baratos. Portanto, é algo que eu compro. Eu tenho ali também um da Clorana em pó para acabar menos a maladeia. Ou em pó, porque está aí nesse trabalho. Eu gosto muito mais dos da Batiste. Portanto, vou-te recomprar, né? Isto é uma amostra de um body lotion da Ren. Porque eu ponho cá em casa e já está completamente rançosa. E cheiro de super lindo. E dei para um gelo bem aleatório qualquer de hotel que eu para cá tinha. Isto era o sabonete de limpeza de pincéis da Vinci. Que é uma marca de pincéis. E é muito boa. Mas eu tenho andado a usar o óbito da Primark. Que é muito mais barato que este. E também limpa muito bem os consejos. Outra limpa da Primark. Eu deixo limar. A coisa mais maravilhosa que está dentro deste saco. E cujo cheiro... Oh, meu Deus. Isto é uma vela de uma marca chamada True Grace. Tente-se na área, cá em Portugal. É uma marca inglesa. E que tem os cheiros mais magníficos da face da Terra. Isto é a Black Current. É o nome da vela. Cheira tão bem. A sério. Mesmo apagada e no fim. Já só tem mesmo, tipo, um resquício de nada. Cheira tão bem. Estas velas duram meses e meses a fio. E não precisam de estar acesas para dar cheiro à casa inteira. São mesmo extraordinárias. E valem, portanto, o investimento. Na minha opinião, eu cada vez mais gravito para este tipo de velas. O que é muito perigoso para o meu bolo. Visto que elas são quase 30 euros. Tá? Eu não estou a dizer que é razoável. Não estou a dizer que é ir comprar. Tá? Só estou a dizer que são minhas doenças. Isto é a acetona em potinho com uma esponja lá dentro. Onde a pauta se enfia o dedo, se roda o dedo para tirar o verniz. Provavelmente já foram impactadas com esta invenção incrível. Esta é da Sephora. Eu compro a que estiver mais barata. Eu sei que é bom ter. Portanto, o mini preço também tem. E também são ótimas. Gosto de todas. Comprei normalmente as que estão mais baratas. Esta veio da Sephora porque está bem salto. Por fim, também, umas toaditas para tirar verniz que já vêm pré-embebidas. Eu uso, normalmente, isto quando estou em viagem. Porque eu prefiro não ter verniz e ter os unhos todas lascadas. É uma pancada. Deixem-me estar. E agora vamos passar para o gosto. Começando por uma coisa que eu e o meu namorado usamos cá em casa. Zero Zinc. Temos um Big Papa Zero Zinc. Foi uma edição especial que a La Roche fez. E um Normal Papa Zero Zinc. E pronto, eu uso isto com tónico todos os dias, praticamente. Já volto, não é de com outros. Mas acabo a cortar muito a pele. Ajuda em queimaduras, assaduras. Asuras todas. E funciona mesmo muito, muito bem para qualquer tipo de pele. Agora, a La Roche, de forma limitada, diga que é só para a pele oleosa. É mentira. Está bem? É mentira. Começando do skincare. Vamos começar por este leite de limpeza da Uriage. Isto foi-me oferecido. Mas é o Dermal Cleansing Fluid. Não foi-me oferecido, mas era algo que eu compraria. Sem pensar duas vezes. Porque eu gosto de amendar todos os produtos para rosácea no mercado. E é da linha Rosa Eliane. E é para a pele com rosácea, digamos assim. E é uma coisa muito simples, muito calmante. Ele não faz espuma, como o leite não deve fazer. Também não limpa muito bem. Portanto, isto eu consideraria um second cleanse, digamos assim. Não para nem tirar a proteta o celular, nem tirar uma colhaja. Ele é só para limpar a pele. E nisso falo muito bem, sem irritar a pele. Portanto, leva dois thumbs up da minha parte. Uma coisa que infelizmente se estragou. Ainda tem algum produto, mas estragou-se. O que é que está? É esta REN Glycolactic Radiance Renewal Mask. Ela já está até com uma cor um bocadinho alterada. E o cheiro também está alterado. E ela acabou por se estragar porque eu gosto de rosácea. Isto é um produto que eu infelizmente já não consigo tolerar. Infelizmente porque eu gostava mesmo muito dele e do efeito que estava na minha pele. com o glow incrível, claro, que esta máscara dava. Mas infelizmente, neste momento, não o consigo tolerar. E é com grande pena que a mando embora. Um produto que eu não gostei desde o início e não teve nada a ver com as minhas crises. Tem mesmo a ver com... Eu não gosto deste produto. Não me dou bem com ele. Apesar de que comprei por recomendação da Caroline Hirons que dizia que era muito hidratante. E acredito que funciona com outras pessoas. Esta é a Aveda Intensive Hydrating Mask. E é assim um gel. O que eu acho é que ela fica na superfície da pele, nunca é absorvida por completo. E não contribui a nada nem com a hidratação, nem com a elasticidade da pele. Nada. Portanto, não faz absolutamente nada. Eu tenho máscaras de hidratações maravilhosas cá em casa. Que fazem, de facto, uma diferença na elasticidade, nas linhas finas de hidratação. Farta de falar. Spoiler alert. É esta. Estou farta de falar disto. Não faz sentido continuar a ter isto cá em casa. Estão muito, porque não o uso. Estão que já tenho há muitos anos. Não vou adorar ninguém, porque acho que já não está a 100%. Epá, não está ocupar espaço e está a pagar dentro do sol. Seja cá em casa, sem necessidade. Então, estava a dizer que a minha favorita é mesmo esta. É a Sensibiu da Bioderma. Para mim, é melhor máscara irritante. Para qualquer tipo de pele. Nota-se e vê-se a diferença na qualidade da pele. E é extraordinário. Recomprarei para sempre. Depois, outra coisa que eu recomprei para sempre da mesma marca é a água menselar da Bioderma. E há muita gente por aí a dizer-me. Eu não percebo a hype à volta da água menselar da Bioderma. Dou de bórla. Dou de bórla porque vocês têm a razão. Não vou explicar porque é que há hype à volta da água menselar da Bioderma. Em primeiro lugar, há a discussão se foi a primeira ou se foi a segunda a ser criada. Há quem diga que a Uriás foi a primeira. Há quem diga que foi esta a primeira. Não sei. Tinha de ir aos registros de ambas as marcas para ver. E em segundo lugar, o que é que torna esta água menselar tão especial a veste das outras para pessoas como eu? É que, de facto, está muito adaptada para uma pele extremamente sensível e para olhos muito sensíveis. Portanto, eu uso água menselar não para desmaquilhar o rosto todo, mas para desmaquilhar os olhos. E o que acontece é que muitas águas menselares ardem nos olhos. Até, de facto, encontrar esta que, para mim, é importante nisso. Esta é a versão TS, portanto, para pele que resseche, que não existe cá em Portugal, mas existe em França. Esta veio de França. E, de facto, é assim. Se vocês toleram bem qualquer outra água menselar, não vejo nenhuma razão para comprarem esta. Até porque é mais cara. Não vejo mesmo. Não faz sentido. Para mim, faz sentido porque, de facto, é das poucas que me traz este tipo de conforto e que ajuda a minha pele a ficar mais confortável. removendo a maquilhagem, não é mesmo? Por exemplo, a da Uriage, eu acho que não me faz o bom trabalho a remover a maquilhagem sequer. E maquilhagem é a prova de água. Esqueçam algo isso lá. Não faz bola. Esqueçam. Outra coisa que eu tenho aqui, que já passou do prazo e que eu detestei, foi este produto da Avene, que é o Antirrojor Forre. Isto é uma espécie de sérum barra de cuidado calmante, concentrado, digamos assim. E o objetivo disto é, quando nós estamos com uma parte ativa da rosácea, portanto uma inflamação, uma vasodilatação, agarrado nisto e colocar nessa zona, o que é que sucede? Isto, eu comprei este da Avene e o da La Roche, sendo que adorei o segundo e este não. Este é muito gordo. E o que é que acontece? Ele faz uma espécie de oclusão, enquanto o da La Roche é tipo um gel, é gordo na mesma, mas é muito menos que este. Isto faz uma oclusão tramada na pele. Estão a ver o brilho dos agentes oclusivos da parte da fada oleosa. É mesmo muito gorduroso e, portanto, parece, sempre me piorou um pouco a crise e eu acabei por não o usar por causa disso, porque cada vez que o usava, não estava, porque a crise piorava. E eu acabei por ficar do lado e acabei por recomprar o da La Roche e colocar sempre este do lado. E, sinceramente, este eu não aconselho a ninguém porque acho que a inflamação não está adaptada àquilo que devia fazer. basicamente, não falando mal, mas falando, não acho que seja um bom produto, infelizmente, porque acho que cada vez tem produtos muito bons, ainda não absorveu, ainda está a colar. Não, pergunta. Com grande carinha, porque eu paguei por ele, malta. Eu paguei por estes produtos todos. Não pensem, estes blogos não dão valor a nada porque ele subiu já. Não, não, não. Eu paguei do meu dinheiro que eu ganhei a trabalhar por estes produtos. Isto é só a minha opinião honesta e as marcas, infelizmente, ficam bastante ofendidas comigo, mas é a vida. Ninguém tem todos os produtos perfeitos e ninguém tem só produtos magros. É a vida. É a lei da vida também. Outro produto que eu não gostei particularmente, este já me foi enviado e tenho mesmo muita pena não ter gostado, porque gosto todo da mesma linha, adoro mesmo. Mais uma vez, má formulação, na minha opinião. Este é o Letty SR, creme anti-rore, com color. Eu sou uma nova espanhol também. Não, não. Desculpem ter-se ensinado espanhol. Desculpem. Simplesmente, desculpem. Isto é um creme com cor da Letty, para pele com rosacea. O que é que sucede? Ele tem uma textura tipo mousse, mas depois não se espalha bem e depois tem uma cor... Isto é cor clara, já agora. E vocês vejam só o quão clara é cor clara. Não é muito clara. E depois, a espalhar fica tipo em patches heterogêneo. Por mais que eu espalhe e tente espalhar e tente homogeneizar a cor, que apesar de tudo é demasiado escura para mim, faz uns patches muito esquecidos. E não estou a dizer que o creme em si é mau, porque não achei muito pesado. Achei a formulação do creme em si porrar. Acho que a insistência de colocar cor aqui é que, de facto, estraba tudo. Porque não consigo, por mais que tente homogeneizar isto e deixá-lo com um ar aceitável, deixar-me a mim com um ar aceitável quando uso isto. Tenho mesmo muita, muita pena, mas não consigo, simplesmente. Este produto, já adoro, é da mesma linha. Também acabei, este comprei com o meu dinheiro. Sou fã. Este é o Leti SR Serum. Portanto, serum para pele com rosácea. Eu já falei dele no blog, já tenho review dele no blog. Vão até lá se querem saber mais sobre ele. Muito bom para quem tem pele com rosácea e seca. Vão até lá e vejam o que eu tenho a dizer sobre ele. Outro serum que também falei nesse mesmo post é este, da Garanciá. E este eu já posso dizer, porque francês, já tal. Que merroger disparaçam. É uma linha que as minhas vermelhadoras desapareçam. É uma linha, entretanto, já tenho um crepe também. Que foi lançado este mês, acho eu. Que estou algo curiosa por experimentar. Este é mais baseado em extratos vegetais. E fez como toda a Garanciá, toda a marca é baseada nisto. E é um produto muito interessante. Vendo-se da Sephora, para quem quiser sentir ao vivo e ver de quem é que estou a falar. Este produto está disponível na Sephora, Portugal. Procurem-no lá que encontrará. Outro produto que acabei a cristar mesmo no finzinho é este. Que é o Bioderma Hidrabio Hudson. Que é o perfeito solar da Bioderma para colocar em cima de tudo. Pode ser colocado em cima de maquilhagem até. E é um produto extraordinário. Já vos falei também no blog de várias alternativas. Há este, há da La Roche, há da Uriajo. Já há montes de marcas com esta opção. Não me há desculpa por não usar o perfeito solar. É super prático ter na mala e ir reaplicando ao longo do dia. Aconselho, vivamente. Vivamente, esta modalidade. Eu sofro um problema na vida que eu acho que todos os youtubers, barra bloggers, barra instagram, sofrem. É que assim que carregam no botão play, é o telemóvel a tocar, é a campanha a tocar, é o vizinho a mandar com o martelo. É incrível. Então, entretanto, já me ligaram mais umas 4 pessoas desde que eu carreguei no play e nunca ninguém me liga. Eu acho isto incrível. Bom, continuando. Continuando aqui nos acabados. Uma coisa que o meu namorado acabou. O Amreolis Le Creme Concentré. Ele adora este creme. Isto é um creme mais ou menos gordo, com uma formulação muito simples. Cheira também a flor de laranjara, que é uma coisa que eu adoro. Portanto, também ajuda bastante nesse sentido e deixa a pele muito confortável. E ele é super, super fã. E volta e meia, gosto de experimentar coisas novas, mas depois volta-me a pedir o Amreolis, porque é o favorito dele. Depois da Herbóreo, eu tenho aqui um Solid Cleansing Oil. Já vos falei sobre isto também há alguns, nem sei lá, mas choro. Isto é uma manteiga de remoção de maquilhagem. Eu gostei mesmo até o fim. Cheira super bem. Está formulada aqui. O que é que eu diria que não adoro? Eu prefiro este tipo de produtos quando se lava para fora da cara. E ela faz um leite, já agora. Transforma-se num leite quando emulsificamos com a água. Mas gostava que não deixasse um filme lipídico na cara. No entanto, estes produtos são sempre feitos para serem usados com um outro a seguir. Mas muito boa opção de compra direta. Porque nós aqui em Portugal não temos tantas marcas que tenham este tipo de produtos, que seja chegar à loja, tirar e comprar. Temos este, temos o da Clinique, o da Day Off. Temos o da Body Shop. E não me lembro-se em Top of Mind de muitos mais. Portanto, esta é uma boa alternativa. Se não conhece, gosto muito de Herborian. Acho que tem ótimos produtos. Portanto, aquele é outro. Outro produto que eu adorei é este. O Ceramic in Cream da Dr. Jart. É um creme gordo, super confortável. Mas muito, muito... Funde-se com a pele. Muito bem formulado. Muito bem conseguido. Vende-se em Sephora. Gostei muito de usar. É um ótimo creme de inverno. Preocupasse todos os tipos de pele. Sim, até as oleosas. Acho que se iam dar bem. E recomendo vivamente para quem precisa de hidratação extra. Depois, temos aqui outro produto de pele. O Skinorane, que é uma pomada da Bayer. Isto é uma pomada de prescrição médica. É uma pomada de ácido azelaico. Também tenho a falar imenso sobre o ácido azelaico no blog. E sobre a aplicação do ácido azelaico na rosácea. Vão até lá e pesquisem um bocadinho sobre isso. E podem saber tudo sobre o ácido azelaico. Mais coisas. Também se quem quer. Este Tonic da Ordinary, Que é o Glycolic Acid 7% Toning Solution. Isto é, como o nome indica, um tónico de ácidos. Que serve para esfoliar e dar luminosidade à pele. Eu usei-o, mas foi maioritariamente o meu numerado que usou. Eu só consigo usar isto uma vez por semana, no máximo, devido à minha pele ser uma maricas. E como tal, é isto. Já fui um e tal de outros para usar. E eu sei que ele gosta muito deste porque... E o passo a citar. Gosto muito deste porque este é muito bom e sai muito amarelo da cara. O que ele quer dizer é que este dilui um bocadinho o sebo mais do que outros mais suaves. Portanto, isto é a descrição do meu numerado. Super accurate de um tónico destes. Quem me pergunta sobre produtos para o homem, aqui está também uma review honesta de um homem. Então, mais coisas. Estes patches da Primark, estou farta de falar deles, custam 1,5€. São patches para debaixo dos olhos. E são incríveis. Quando acordamos, sentimos, tipo, na semana do período, antes do período, depois do período. Tudo à volta do período. Ou então, quando dormimos pouco, etc. É um ótimo produto a ter em casa. Especialmente se a meterem no frigorífico. É um efeito extraordinário. Então, chique-me-se. Uma, duas, três, quatro. Até não portei mal. Então, esta é da Primark, que é de hidrogel. Eu comprei em permissão e ainda não voltei a apanhar. Chama-se mesmo de hidrogel mask. É extraordinário. Gostei mesmo muito. Vem super imbubi de essência. E se eu voltar a apanhar, volto a comprá-la porque está muito boa. Uma das minhas favoritas de sempre é esta da Dr. Joy, que é a Soothing Hydro Solution. É super hidratante. Super calmante, como o nome indica. E dá um efeito muito luminoso e bonito à pele. Esta da Real Barrier, da Atopal, que é o nome da marca, é das máscaras Sheet Mask que eu já usei com uma essência mais rica, mais gorda. Portanto, sem pele muito seca. Esta funciona muito, muito bem. O que me recomendou isto foi a Marlene. Marlene vinha sempre a descobrir coisas incríveis. Esta de Innisfree, It's Real Squeeze Mask. Eu gostei mais de outra da Clinical, não sei o que, de Innisfree, porque a malha da Sheet Mask é mais fina e vem mais essência. Portanto, gostei desta, mas gostei ainda mais da Clinical. Depois, duas coisas não interessantes. Estes algodões da Primark, dois. Eu costumo comprar estes algodões da Primark. Estou para fazer o switch para algodões laváveis. Aqueles discos de algodão laváveis. Estou à procura. Se alguém souber de um sítio que vende alguns fichos e de um material muito suave, digam-me se faz favor. Aqui em baixo nos comentários, porque estou mesmo à procura de um. Depois, outra coisa que se estragou foi esta máscara que eu também não aguentei. É da Algenis e chama-se Firming and Lifting Intensive Mask. E andava cá para casa há imenso tempo. Eu não consigo aguentar, mas é extraordinário para quem quer um efeito lifting. Muito bom a gosto. Depois, mais coisas. Este tem um restinho, mas vai fora porque ninguém aqui gosta dele. É o Natural Moisturizing Factors, mais ácido hilerónico da Ordinary. Eu comprei-o para o meu namorado. Não adorei. Ele também não adorou. Vai para o lixo. Já cá está há muito tempo também. Uma amostra de Tolerian Sensitiv que eu usei. A nova formulação do Tolerian da Algenis. Eu tenho um posto sobre isso no Instagram, se quiserem ver. Mas eu gosto muito da linha Tolerian. Esta formulação é mais ou menos. Depois, outra coisa que se colocou cá em casa. Foi outro produto da Algenist. Este foi a Algae Brightening Mask. Isto é uma máscara de lana que tem também ácidos. Tipo a Glam Glow, mas com algas. Ainda tem algum produto aqui, mas ela já se coube completo. Isto está completamente... Já não está a própria para consumo. Eu avisei. Isto ia acontecer. E é triste. Foi tudo pago com o meu dinheiro. Portanto, isto é para eu aprender. A não ser morrer. Eu não vou estar a fazer isto. Estou a perceber? E não tem coisas em stock até ao dia do juízo final. Porquê? Porque o dia do juízo final pode não ser amanhã. E, portanto, não podemos não conseguir gastar tudo o tempo. Depois, bases. Temos aqui duas e um primer. Acabamos. Temos esta Sheer Expert da By Terry, que já comprei outra. E é a minha base favorita de cobertura leve. Esta de Alchemix, que é a minha base favorita. É a Alchemix da Bocroa, aliás. Que é a minha base favorita de supermercado. É maravilhosa. Esta é a cor 52. Voltarei a comprar as duas em qualquer momento. Acabei-os até mesmo ao fim. Este primer incrível, da Becca, que entretanto já me foi reformulado. E é o Backlight Primer Filter. Neste momento o nome dele. Este é o Radiance Primer. É a vida anterior do Backlight Primer Filter. Também acabei já para andar há demasiado tempo. Tive de acabar. Estas toalhitas andam sempre que linda mala. E são de mil preços. Depois, esta bruma que me foi dada ao mesmo tempo que quando eu comprei a outra. E, portanto, passou de prazo. Porque em janeiro deste ano. Porque eu não consigo usar tudo. Porque, pronto, só tenho uma cara. E, às vezes, tenho dificuldade. E não sei se ainda tento usar. Só passou de prazo em janeiro. Vou considerar com carinho. Este Array Space da Benefit. Também já cá anda. Ah, milhares de arroz. Portanto, bye bye. Então, tempo de dizer bye bye. Algumas máscaras da Avon que não amei. E algumas que usei. E estão acabadas. Tipo esta True Ultra Volume. Eu gostei. Usei até ao fim. As outras três, mais ou menos. Portanto, já cá estão há muitos meses também. E a máscara não tem muito prazo. Outra Lima da Primark. É verdade. Mais uma que andava aqui. Esta pomada Solandra. Que eu comprei para a Rosacea. Porque prescrição médica também. Não. Resulta lá muito bem. Resulta QB. Mas nada resulta a sério neste momento. Outra máscara que acabei e gostei muito. Embora seja difícil de remover para chuchu. É esta Lash Sensational Lashes. Também molinho. É boa. Mas custa a remover para chuchu. Não é bom. Custa mesmo. Mas assim, custa. Não é extraordinário. Um verniz que eu usei até ao fim da H&M. Já muito, muito antigo. Depois tenho aqui uma série de amostras. E eu já falei sobre quase todas no Instagram. Excepto esta. Que eu quero falar-vos sobre ela. Eu vou pôr aqui de lado. Eu estou a fazer uma tag no Instagram. Que é o One Sample A Day. Começada pela minha amiga Skin Minimalist. Em que eu tiro fotos e vos mostro nos stories. E está guardado num dos destaques. O que é que eu achei sobre várias amostras. Portanto, se quiserem, passem lá. E vejam a minha opinião sobre estas amostras todas. Porque se não, não saímos daqui. Porque eu usei mesmo muitas amostras. Mesmo muitas, muitas amostras. Portanto, estas eu vou guardar. Acho que ainda não dei feedback. Vou vos dar mais tarde. Vamos aqui também o letrador da H&M. Que eu não gosto dele. Porque é muito chunky. Eu acho que este vou guardar para dar a alguma amiga minha que goste. Se alguma delas gostar. Gostei deste Hand Absolute da Filorga. Já agora não é nada extraordinário. No entanto, parou para esse que tem. Este lápis da Rimmel. Lembram-se quando isto foi lançado? E as britânicas davam todas as malucas. Pois o meu já ficou. Acabei um batom, uma malta. E foi o segundo batom que eu cabo na vida. So proud. Este é o Revlon Lick Butter. Lembram-se quando isto estava na moda? Também já fui há muito tempo. Foi mais ou menos essa altura que eu comprei. Uns horas depois. Esta cor era o Pink Truffle. Porque eu acabei. Estou tão feliz. Estou tão orgulhosa de mim. Usei mesmo até o fim. Gostava muito daquele batom e da formulação dele. É mesmo pena que eu decidi descontinar. Esta máscara da Peter Thomas Roth. É a de Pink Cucumber. 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 Gel Mask. Gostei, mas é um bocado na linha da Návida. Tipo, todas estas máscaras de gel para mim não fazem grande coisa. A mim, pelo menos, não me fazem grande coisa. Nada especial. Vou guardar o pótinho de perfeição. No entanto, parece-me dejeitoso. Outra amostra também aqui é o GF Vital Age Cream de Marti Derm. Platinum. E gostei mesmo muito deste. Tem muita textura rica. Confortável. Muito gostei. Comprava-se e agora não tivesse peda coisas e não tivesse a fazer muito dinheiro. Prescrito pelo dermatologista que é uma seca. Gostei muito deste tónico da Belif. Que é o Bergamot Herbal Extract Toner. Gostei mesmo muito. Gostei de todos os produtos que experimentei da Belif. Exceto do Aquabomb. Não porque não tenham gostado, mas porque não é para a mini pele. Este Hungarian Water Essence também é extraordinário. Estão largamente aprovados estes produtos para mim. O de hoje também voltaria a comprar o Moisturizing Eye Balm. Isto foi um kit de minis que eu comprei na Sephora. Comprava muito este creme de hoje. É muito bom. Gostei mesmo bastante. Outra amostra que eu vos vou falar dela no Instagram. Esta máscara de hidratação da Clarke An. Gostei. Embora prefira máscaras Livon como a da Bioderma. É esta que é a wash off. Porque tem argila, tem pigmento. Eu não percebo porquê que me deram pigmento nesta máscara quando podia simplesmente ser Livon. Estamos quase. Estamos quase, pessoal. Outra coisa que se chegou é este Age Rewind da Maybelline. O da borrachinha. Este era a cor Brightening e era um bocado exagerado. E depois partiu-se. E depois dispensava de museu de produto. E simplesmente é que temos que o dizer a Deus. Porque a nossa relação já foi prolongada. Pelo menos isto não são saudáveis. Esta máscara, a RGK, que é uma marca japonesa, se não estou em erro, que a minha amiga pindeira e que me trouxe na Tailândia. E se não estou em erro já há algum tempo. É uma daquelas máscaras das bolinhas. Pois é. A minha pele odeia isto. A minha pele passa-se com isto. Portanto, eu usei a Pai duas vezes. Quero a quantidade que a minha loja tinha e depois vai, vai. Ora bem, temos aqui o Cieny Aqua Moisturizing Cream. E vocês dizem, uau, o da Deco. Sim, esse da Deco. Esta. O que é que sucede? Eu comprei para testar, para vos falar sobre ele. E pronto, depois dei ao meu namorado. Porque a textura pareceu até porreira. É um creme leve e tudo mais. E ele começou a fazer um bocado de elogiar isto. Não digo que seja porque o produto é mau. Que certamente não será. Mas tem uma série de alergérios. Não é nada mau. É um gelzinho, como podem ver. Mas ele não tolerou nada bem. É muito... Tem muito cheiro. Tem muito corante. Não há necessidade disto. Ele não tolerou nada bem. E eu também não... Não é para o meu tipo de pele. É muito leve para mim. E então, olha... Foi uma experiência. E acabei por não vos falar nele. Já que já está há... Dois ou três anos. Ou quatro, na verdade. Este creme de olhos. O Vine Active da Codaldi fez-me imensa milia. Eu consegui relacionar a milia com este creme. Embora me digam que não. Sim, foi deste creme. Infelizmente, a reformulação deste creme não resultou muito bem comigo. Eu gostava muito do anterior. O Polifinal C15. E este agora não lembro bem. Estas duas máscaras da Fito Vital foi a Marlene que me deu a Deep Moisturizing Mask. E depois, assim que eu acabei de usar pela primeira vez, a primeira delas, eu fui a correr para o ebay. Ver se conseguia comprar mais. Porque isto é assim tão incrível. Deixa um efeito na pele extraordinário. Hiper luminoso. Bonito. Olha, é uma coisa... Só podia apanhar isto. Digam-me. Porque é incrível. Marlene, fazes-me isto? E eu agora não tenho. E agora quero. Só para saberes. Isto é claro no Instagram. Basicamente, há outro produto de maquilhagem que eu acabei. Este é o Boy Brow da Cossier. Tenho ali outro. Corte. Não acho que seja, oh meu Deus, o melhor. O produto do Balancelos de Mercado. Não, não acho. Mas é porrada, é bom. É bom. E é bom para as leis e ideias em que só passamos isto e está bom. Este lápis da Mark Shakers em gel. Eu já tive vários. E nunca consegui acabar em nenhum. Porque eles, entretanto, secam todos. É o problema de ter demasiada maquilhagem, não é? First of all problems. E mais uma ou duas coisas. Temos aqui também um glitter desperto em líquido da Kiko, que entretanto secou várias vezes e depois eu redispersei, ele voltou a secar, etc. Lá está. Mais uma vez é tempo. Há que reconhecer quando uma relação chega a um ponto de saturação. E a nossa já chegou. Minha daquele produto. Esta DSP Mask da Martidermi estava com a minha mãe e ela deixou-o passar no prazo sem a usar. Portanto, isto é uma máscara despigmentante da Martidermi e é um produto extraordinário. E usei também até ao fim este primer da Ann Moller, que é o Instant Radiant Flash Effect SR. Lifting Flash Effect. É porreiro. É muito fixe. É assim um gel. Olha, ainda está aí. Eu achava que ia usar até ao fim, ainda tinha um bocado. É assim, tipo um gel. E dá assim um efeito hidratado à pele. E gostei. Gostei bastante com o brand. Entretanto, já estou coberta de porcaria. Epá, parabéns, amiga. Uma amostra do Carnal Flower da Ferreira de Malla. Eles me deram a Skin Life. Este cheiro é tipo vida. Ainda está a baixar. Eu adoro este perfume. Vocês não estão a compreender. E se algum dia vocês forem a Skin Life ou a alguma loja de ver na Ferreira de Malla, vão visitar o Carnal Flower. E deem beijinhos para mim, está bem? Digam qual livre parte. E quem bem, eu amo muito. Apesar de não poder ter o meu filho de ela. É full size. Tem que o destranhar de uma litros mesmo. Amei, amo muito. Pronto. Digo-lhe isso da minha parte. E por fim, eu ia já acabar. Entretanto, reparei que tinha aqui mais uma coisa. Temos aqui uma ampoula de Repravar, que é uma marca espanhola. De coitados de pele. Revitalizante Effect of Lash. Muito boa. Gostei. Gosto destas ampoules, apesar de me fazerem a resorte ser chateada comigo. E é basicamente isto. A nível das amostras, como digo, vou ida até ao Instagram de ver. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram até ao fim, deixem-me comentar. Deixem-me comentar, gente. Resistente. Um emoji ou assim. Obrigada. Obrigada por terem visto e obrigada por seguirem o canal. Se não o façam, façam. Só a chuva. Então, abraço mais conteúdo diferente. Tchau.